A gente está aqui para comemorar seu aniversário conosco, e é com ela que nós vamos conversar agora. Bom, Claudinha, e por falar em amor, você que promove o bem, promove o amor, incentiva o beijo na boca, como você se sente em promover a felicidade em quase todas as suas músicas? Ah, eu me sinto uma privilegiada. Eu tenho, graças a Deus, a felicidade de interpretar aquilo que me faz bem. Sim, eu gosto de coisas alegres, assim, quando eu canto Safado Cachorro Sem Vergonha, isso me faz um bem tamanho. Eu sei que tem muita gente que naquela hora lida um, sei lá, diz... Travasa. Travasa, extravasa. Mas eu acho que eu me divirto, é uma piada para mim. E ao mesmo tempo eu canto Amor Perfeito, que eu acho que é linda, para mim é um louvor. Eu canto extravasa para fazer as pessoas se libertarem de coisas que não são boas. Eu me sinto uma privilegiada. Bom, e você é muito feliz no que faz, porque você consegue passar isso para a gente e transmitir realmente a felicidade. Eu gostaria que você cantasse um pedacinho de algum crechinho de uma música, se você goste bastante. Ah, eu vou cantar uma música nova, então. Eu posso seguir tranquila, sem pressa para voar. Eu posso chegar bem longe. Eu posso ganhar o mundo, mas hoje eu só quero o horizonte e você comigo. E é muito bom estar contigo no dia do seu aniversário. O Programa Arte Opinião te deseja do fundo do coração muitas felicidades hoje e sempre. E é muito bom estar contigo no dia do coração muitas vezes. E é muito bom estar contigo no dia do coração muitas vezes. E é muito bom estar contigo no dia do coração muitas vezes.